Eu demorei pra chegar, pra conquistar o que eu quero Nunca desiste dos sonhos, vá em busca do sucesso Nas antigas é povinho desacreditaram E hoje fica se mordendo, logo logo isso vai passar É só questão de tempo Quem corre atrás alcança, quem busca chega lá Não deixe as pessoas te desanimar Com os meus pés no chão e muita fé em Deus Tô vivendo do meu talento, sem depender de ninguém Com os meus pés no chão e muita fé em Deus Tô vivendo do meu talento, sem depender de ninguém A vitória é grande, minha parceira vai chegar Fé em Deus, que um dia não chega lá Mais um hit, explosão Pega a visão Eu demorei pra chegar, pra conquistar o que eu quero Nunca desisti dos sonhos, vou em busca de sucesso Nas antigas é povinho desacreditaram E hoje fica se mordendo Logo logo isso vai passar É só questão de tempo Quem corre atrás alcança, quem busca chega lá Não deixe as pessoas te desanimar Não deixe as pessoas te desanimar Com os meus pés no chão e muita fé em Deus Tô vivendo do meu talento, sem depender de ninguém Com os meus pés no chão e muita fé em Deus Tô vivendo do meu talento, sem depender de ninguém E se Deus quiser, o meu som vai explodir Sei que um dia chego lá, a vitória vai chegar 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 A vitória vai gider Até a cuartada